Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Barros, aqui do canal Só Quem Ama Maquiagem. Eu sei que eu tô há um tempo, né? Sumida. Faz alguns meses que eu não gravo aqui pro canal. Eu tava trabalhando só com o Instagram. Estou trabalhando, né? Mas com o Instagram. Só que, como eu prometi lá no Instagram, eu vim trazer alguns vídeos agora pra vocês, pras festas de final de ano. Eu quero trazer algumas propostas de maquiagem usando cores diferentes, paletas diferentes, pra vocês se inspirarem pras festas de final de ano. Ok? Então, assim, se você não me segue, clica aí em seguir e já deixa um curtir aí pra mim nesse vídeo, que vai ter muita coisa bacana aqui. Tá? Eu separei muito produto legal. Tenho quatro paletas aqui maravilhosas, sabe? Incríveis, que foram lançadas agora no final do ano pra testar com vocês. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se vocês gostam de maquiagem, vocês vão gostar, tá? Então, assim, hoje eu vou começar, né, essa série de vídeos com essa paletinha aqui. Essa aqui é a Tropical, né? É a Tropical da My Life. E essa paleta babadeira aqui, gente, tá um estouro aí na internet, porque ela é simplesmente maravilhosa. Eu não sei que macumba que a My Life fez nessa paleta, mas funcionou. Ela é extremamente pigmentada. Ela esfuma muito bem, sabe? E sem falar que dá pra você fazer de um tudo com essa paleta, sabe? As cores são incríveis. Ela é uma paleta, assim, mais voltada pra quem gosta de make colorida. É óbvio que se você gosta de uma make mais clássica, uma make pra uma make mais dia a dia, ela não seria a paleta correta, né? Mas como eu falei, a gente veio com propostas de maquiagens pro final do ano. Então, é tempo de festa. Por que não ousar e usar uma maquiagem colorida, né? E eu vou dar um spoiler pra vocês, né, nos próximos vídeos. Eu vou aqui já mostrar pra vocês quais são as outras paletinhas que nós vamos usar nos próximos vídeos, tá? Hoje a gente começa com essa da My Life. A gente tem essa aqui, olha, que é a Constellation da SP Colors. Também incrível, tá? Essa paleta, vai sair vídeo com essa paleta também, tá? Quero fazer uma make aqui pra vocês, só usando essa paleta. E essa aqui já é uma paleta que tem tonzinhos coloridos, tem cor? Tem. Mas tem muitas cores pastéis, cores sobres, né? Que dá pra você usar tanto pra festa quanto no dia a dia. Tem uns tonzinhos mais tranquilos aqui pra utilizar no dia a dia. Então, se você não quiser fazer aquela make muito babadeira, não tiver na vibe da make babadeira, você consegue também fazer uma make mais sóbrio. E desculpa, gente. Não vai ter paleta aqui que eu não já tenha passado o dedo. Porque eu tenho um problema sério ao ver uma paleta. Meu dedinho coça pra testar a sombra. É coisa de maquiador. Também tem, gente, esta paleta aqui, tá? Essa maravilhosa aqui. Essa aqui eu não usei, tá? Essa aqui eu acho que tá, eu passei o dedo, mas passei no glitter. Não aguentei. E vai ter make com essa paleta também. Essa aqui é a famosa paleta mais cara da Ruby Rose, tá? A gente vai fazer vídeo com ela. Já vou adiantar que é uma paleta muito, muito, muito boa, tá? Se ela vale ou não o valor que ela custa, isso aí vai de cada um. Eu não sei, sabe? Porque isso depende muito. Eu tenho paletas aqui que eu cheguei a pagar 300 reais e não é a paleta que eu mais uso. Não são paletas que eu mais uso, entendeu? Então, em relação a preço, sim, se ela vale ou não vale, vai depender muito de cada um, né? Na minha opinião, ela valeu cada centavo. Ela tem, como vocês estão vendo aí... Ela é bem bonita, bem make de festa, tá? Também não é uma paleta que você vá comprar pra fazer maquiagem pro dia a dia. Assim, mix pra trabalhar essas coisas, porque ela vem com muito brilho, tá? Eu acho que tons pastéis, tons mais tranquilos, ela tem quatro tons. São esses que estão localizados aqui, ó. Esses pequenininhos dessa parte aqui são os tonzinhos mais tranquilos que tem na paleta. Ou seja, se você não é da vibe make babadeira, make colorida, não rola porque ela tem muito glitter prensado. Todos esses grandões aqui são glitters prensados. Então, se você não curte muito brilho, não compensa, tá? Mas, pra mim, ela valeu cada centavo. Pode aguardar que vai ter vídeo aqui com essa paleta antes do final do ano. E a gente vai ter vídeo também com essa belezinha aqui, ó. Essa aqui é a paletinha da Nina Secrets, tá? Eu já fiz vídeo usando ela lá no Instagram. Ela é simplesmente incrível. Os tons brilhantes dessa paleta, gente, é... É que vocês não vão conseguir ver na câmera, sabe? Ela não... Não mostra o quanto é lindo os tons brilhantes dessa sombra. Ela é uma sombra incrível. Ela é aquela paleta perfeita pras festas de final de ano. Porque tanto tem tonzinhos aqui que você pode fazer um esfumado bem bacana pra usar em ocasiões mais tranquilas, quanto ela vem com esses brilhos que dão todo um tchan na maquiagem, sabe? Que muda completamente o efeito da sua maquiagem. Então, assim, essa aqui é uma paleta perfeita pra quem não curte aquela vibe mais coloridola, mas quer um brilhinho pra usar de vez em quando, se joga que essa paleta é incrível. Ela esfuma como um sonho, tá? Também vai ter vídeo aqui utilizando essa paletinha. O restante dos produtinhos vocês vão vendo conforme o vídeo, porque tem muito produto novo aqui pra testar com vocês, tá bom? Hoje a gente vai fazer uma make não muito trabalhada, porque eu sei que tem muita gente aqui que me acompanha que não tem tanta habilidade assim na hora de fazer maquiagem. Quanto mais make colorida. Então, assim, eu optei por não trazer uma make muito trabalhadona, muito... Como é que eu vou explicar? Uma make muito difícil, tá? Eu vou tentar fazer uma coisa colorida, só que mais fácil, uma coisa que todo mundo consiga fazer aí em casa, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou preparar aqui a minha pálpebra, fazer a minha sobrancelha, e já volto aqui pra gente começar com essa paleta, tá bom? Bom, meninas, já tô com a minha sobrancelha preenchida e a minha pálpebra devidamente preparada, tá? É, pra preencher a minha sobrancelha eu usei esse lápis aqui, olha, da Benefit, tá? Que eu gosto bastante. Ele é bem prático de usar. Usei também a máscara de cílios transparente da Natura, tá? E pra preparar as pálpebras, né? Eu usei esse contorno, esse contornão, desculpa, esse corretivo da SP Colors, tá? Já tá acabando o meu, e eu quero ver se eu acho outro, porque eu amo ele, tá? Ele é maravilhoso pra isso. E ele ajuda a sombra a pigmentar muito, 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 muito. Então, vamos lá. É... Eu quero fazer uma make colorida, porém, não sei, eu acredito que pra essa, pra ocasião, não seria viável usar tantas cores assim. Então, eu vou focar mais nos tonzinhos de laranja e amarelinho dessa paleta, tá? Eu vou fazer uma make bem pôr do sol, tá? Uma coisa mais tranquila e até fácil de vocês acharem inspirações, né? Outras inspirações na internet usando essa cartela de cores, tá bom? É... Eu vou começar aqui com o pincel da 7 Colors. Esse aqui é o SC309, tá? Eu gosto bastante desses pincéis da 7 Colors. Esse aqui, principalmente, estou apaixonada por ele. Eu comprei quatro e já quero voltar lá na Fashion Makeup pra comprar mais outros. porque ele é muito bom e pra make colorida a gente suja muito os pincéis, sabe? Não tem como você usar e não lavar, higienizar e usar outra coisa porque elas pigmentam muito. É... Eu vou começar aqui com vocês com esse tom de laranjinha aqui, ó. Pra palipo, tá? Vamos colocar ele aqui no cantinho e vamos esfumando ele acima do côncavo. Outra coisa, menina, sobre essa paleta, tá? Ela é super pigmentada, porém, ela esfarela bastante. Então, assim, eu não recomendo que vocês trabalhem com essa paleta com a pele pronta, tá? Eu não acho que vai ser bacana, não, porque ela esfarela bastante. Ela entrega pigmentação, mas ela esfarela bem. O que pra mim não é um problema a paleta esfarelar desde que ela pigmente, gente. O problema pra mim é ir lá gastar o meu dinheirinho numa paleta, chegar em casa, ver a cor aqui na paleta e ela não entregar a cor. Isso pra mim é um grande problema, né? Propaganda enganosa. Então, vem esfumando ele toda acima do côncavo. Dando suavidade no canto interno. No canto interno, tá vendo? Eu tô trazendo só o restinho que sobra no pincel. E a pigmentação desse laranja mesmo eu quero mais aqui. vou usar também esse laranjinho aqui, ó mais escuro. Esse laranja eu quero esse tonzinho de laranja eu quero trazer ele bem em cima do côncavo. Então, novamente você deposita ele aqui no cantinho externo e vem com batidinhas deixando ele mais intenso no côncavo. e aí eu vou e aí Agora a gente vai pegar... Esse tomzinho aqui, olha, de amarelinho, bem aqui, olha. E a gente vai usar ele pra esfumar bem no finalzinho aqui, olha. E a gente vai usar ele pra esfumar bem no finalzinho aqui. Pincelzinho sujo com laranjinha e venho esfumando, tá? Criando a transição. Pronto, gente. Aqui, eu poderia nesse momento cortar um cut ou um semi-cut pra adicionar a próxima cor. Só que, como eu falei, tem muita gente aqui que não tem experiência com maquiagem. E cortar um cut pra quem não tem experiência nenhuma com maquiagem... Gente, não é fácil, tá? Eu quero trazer uma make que seja mais fácil pra vocês fazerem já, porque a proposta já é ser colorida aqui. Já sai do convencional, né? Já tira as pessoas da zona de conforto. Então, eu não vou fazer o cut, mas ficaria lindo um cut aqui, ou um semi-cut. Ia ficar perfeito. Se você tem experiência com make, se você já sabe cortar o cut, faz que fica perfeito. Fica babado, gente. Fica maravilhoso, tá? Então, assim, eu não vou cortar o cut. O que que a gente vai fazer? Eu vou usar... Vou pegar um pincel aqui de aplicação. Esse aqui, tá? E a gente vai vir, ó, nesse tom de amarelo aqui da paleta, bem intenso, tá? Porque, como eu não vou cortar o cut, eu quero que a sombra dê um pá. Então, a gente vai aplicar ela, tira o excesso do corretivo, então a gente aplica ela bem aqui. Vem depositando, gente, com as batidinhas nos lugares onde você quer que a sombra pigmente mais, tá? Leva essa sombra, tá vendo? Até o côncavo, olha aqui, olha, onde o pincel tá entrando até aqui, eu tô levando o amarelinho. E trago. Paco um pouquinho do laranja mais escuro que a gente usou. Novamente, deposita no final. E vem aqui, olha, acima do côncavo. Esfulando e dando suavidade, sabe? Fazendo a transição pra não ficar manchado. Bom, gente, esfumado pronto, a gente vai aplicar um pouquinho dessa sombra aqui, olha. Tem uma amarelinha com brilho. Ó, mas eu queria usar essa aqui, tá? Porque ela é bem poderosa. Então, eu vou pegar um pincelzinho de aplicação. Molinho, tá, gente? Quando essas sombras brilhosas vocês querem que ela entregue mais brilho, você sempre usa um pincel bem molinho de aplicação. E vem aqui por cima desse amarelo. Trazendo um pouquinho de brilho. Bom, gente, essa sombra não tá funcionando com o pincel. Eu ainda não havia usado ela e ela com o pincel. Não rolou. Vamos tentar com o dedo. Porque aqui ela entrega tanta cor, e a hora que a gente vai pôr... Vamos tentar com o dedo. Olha a diferença. Parece que tem sombra que... Ela literalmente foi feita pra aplicar com o dedo. Deixa eu voltar aqui com o meu pincel sujinho, apenas com laranja. Só pra dar acabamento aqui. Porque o ruim de você aplicar com o dedo é isso. Sabe? Você não consegue delimitar exatamente o espaço que você vai trabalhar. Isso é muito ruim. Eu, como maquiadora, não gosto de sombras. Tá vendo? Que você usa os dedos. Porque mancha muito. Aqui não tem problema, aqui eu vou limpar a pele. Essa parte aqui da pele, antes de vir com a base, antes de preparar, fazer a pele, né? Mas assim, eu não vou mexer mais. Eu vou deixar assim, tá? Agora eu vou lá. Vou fazer o outro olho. Já volto aqui com vocês pra gente preparar essa pele. Eu fiz o outro olho. Eu fiz um delineado e apliquei os cílios, tá? Pra gente fazer a parte de baixo. Se eu fosse fazer aqui com vocês, o vídeo ia ficar muito grande. Pra fazer o delineado, eu usei essa canetinha aqui, olha. Da Tango. Cara, ela é maravilhosa. Eu amo essa caneta. Eu quero até ir lá na 25, bater perna, pra ver se eu ainda acho dela. Porque ela não é tão nova. Eu nem sei se ela já saiu de linha. Mas ela é maravilhosa, tá? Puxei o delineado. E máscara de cílios, eu usei essa aqui. Também é da Benefit, tá? Essa aqui eu ganhei da Sephora. É uma mini, tá? Tem ela... Eles vendem ela na versão maior. Ela também é maravilhosa, essa máscara de cílios. Eu super recomendo. O aplicador dela, então... Olha. Ele tem aquela pontinha com aquele ouricinho, que eu curto bastante. Porque ele consegue dar uma definição bem bacana nos cílios de baixo. Eu gosto bastante. Tá? Então, vamos lá. A parte de cima do olho tá pronta. Agora a gente vai fazer a pele pra fazer a parte de baixo. Eu vou tentar ser bem rápida aqui, pro vídeo não ficar muito grande. Eu prometo que em outros vídeos, eu trago a pele um pouco mais detalhada. Eu foco menos nos olhos e detalho um pouco mais a pele, tá bom? O vídeo fica menorzinho. É... Pra preparar minha pele, minha pele já tá limpa, eu vou usar esse sérum aqui, ó. Da Max Love, tá? Que é o Priming Glow. Eu gosto bastante desse produtinho. O Priming Glow. Vamos lá. Aplicado o produto, ele deixa uma sensação meio grudentinha na pele, esse Priming Glow da Max Love. E eu gosto dessa sensação porque eu tenho a impressão que a base dura muito mais quando o Prime deixa com essa sensação. Tá? De pele grudentinha. Tem alguns Primers no mercado que deixam essa sensação, tá bom? E pra mim isso não é um problema, muito pelo contrário, eu acho que a base segura mais. Tá? Como base, a gente vai usar essa aqui, tá? Que é da Eudora, a Aqua Perfect, Aqua Effect, tá? E a minha cor é um médio 2, tá bom? Aplicar aqui. E venho com a esponjinha dando batidinhas. Gente, eu amo as bases da Eudora. Sério, eu tô in love com a base da Nina Secrets. A diferença dessa aqui pra da Nina, que eu senti assim, eu não senti diferença na cobertura, porque as duas não têm uma cobertura muito alta, mas você consegue construir. A maior diferença que eu senti é que a maior diferença que eu senti é que a da Nina deixa mais um glow, tá? Cagando a sobrancelha, pra você não cagar, não sou eu. Essa área aqui da sobrancelha, gente, por favor, tenha um pouco mais de cuidado do que eu. E assim, ela deixa com uma cara de pele saudável, sabe? Eu acho que já dá pra vocês perceberem aí o lado que eu já apliquei. Como fica bonito, fica com cara de pele... Eu acordei assim? A pele, tá, gente? Com esse olho aqui não tem como. Eu já uso ela quando eu não quero aquela cobertura muito power, sabe? Por que eu optei por ela? Geralmente, geralmente não. Peças de final de ano é no calor, né, gente? Então, a gente não quer aquela pele muito pesadona. E aí E aí Vem com o restinho da esponja atrás pro pescoço E nós agora vamos fazer a parte de baixo dos olhos, tá? Agora, eu vou passar um lápis branco porque eu quero esse laranja, esse amarelo bem intenso aqui Eu quero que ele chame bastante atenção Então eu vou usar o lápis branco, tá? Na linha d'água Passa ele e dá uma borradinha pra fora Porque isso vai intensificar muito a hora que você for esfumar a sombra Esse lápis branco que eu tô usando é da PW, tá? Eu gosto muito, ele é super macio, muito bom mesmo Super recomendo E aí, ó Vamos pegar o pincel pequenininho E vamos voltar com Aquele segundo tomzinho de amarelo mais fortinho que a gente usou, tá? E vem E somando ele Na linha d'água Marrom aplicado Vamos ver Com aquele tomzinho de laranja mais clarinho que a gente usou E vamos unir Tudo isso aqui Gente, eu tô com a impressão que eu falei marrom Amarelo aplicado, tá? E vem unindo Volta lá com o amarelo E volta ele de novo aqui, olha Bem no finalzinho Aí você traz ele até aqui em cima, onde tá Bem Levando ele e unindo Com o esfumado lá de cima Pra ficar uma coisa só Tá? Aqui nem precisaria Mas você pode usar Um pincelzinho Borracha Vai vir suavizando, tá? E achando A transição O esfumado Mais bonito Tá bom? Agora a gente aplica A máscara de cílios A mesma que eu tinha aplicado Tchau 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 Tem uma borradinha ali Espera secar Se acontecer isso com você Vai lá com uma ácido flexível E limpa Tá? Que não vai borrar a sua maquiagem Não vai cagar Nunca tente limpar a máscara de cílios Borrada Molhada Porque você vai cagar a sua maquiagem inteira Sempre espera ela secar Vou aplicar, meninas Essa água termal da Fally Beauty Tá? Ela vai fazer o efeito de bruma E se você quiser aplicar a sua bruma Você pode aplicar tranquilamente Tá? Que hoje eu quero usar a minha água termal E tá aí, meninas Essa foi a primeira, né? A primeira proposta Que a gente trouxe, né? Que eu trouxe pra vocês De make De festas, né? Uma make mais colorida Uma make pra quem é mais ousada Mas não deixa de ser uma make Muito, muito, muito Bonita Então, gente Por favor Tá? Não esquece de deixar o seu like Se você chegou até aqui no meu vídeo Tá? É porque você estava gostando Eu espero Então, por favor Não custa nada Deixa o seu like, tá? Se inscreve aí no canal Se você não for inscrito Tá bom? E se você não for inscrito Você não tá sabendo Que está rolando um sorteio Aqui no canal Isso Falei pras meninas lá no Instagram Que eu ia ver Pra explicar um pouquinho mais Sobre o sorteio Elas tão perguntando muito Quando vai ser o sorteio Gente O sorteio será realizado Assim que a gente chegar A 2K aqui no canal Tá? Então, assim O canal tá crescendo bem rápido Eu acredito Que antes do final do ano Esse sorteio vai ser realizado Eu espero muito realizá-lo Antes do final do ano Tá bom? Então, assim Pra ir mais rápido Esse sorteio Compartilha esse vídeo Manda pras amigas Porque quanto mais inscritos Estiverem no canal Mais rápido eu faço o sorteio Tá? Se você não sabe Ainda o sorteio é de um kit De maquiagem completo Tá bom? E Kit totalmente completinho Com tudo que você precisa Pra fazer uma bela make Tá? E Pra concorrer É só ter inscrito aqui no canal Tá bom? Então Se inscreve aí no canal Deixa seu comentário Deixa o seu joinha Bom, meninas Eu sei que o vídeo Não ficou perfeito Né? Faz tempo que eu não gravo Aqui pro canal E Eu entro no ritmo de novo Eu vou me acostumando Tá? Outra coisa, meninas Que eu preciso falar pra vocês É... Minha câmera desligou A hora que eu fui passar o batom Tá? E... O batom que eu tô usando É o... Da linha Nina Secrets Com a Eudora Tá? Esse aqui É o... Terracota Orquídea Esse batom é maravilhoso Eu super indico Ele tem uma textura fininha Ele é... Perfeito Você nem sente que tá de batom Gente Sério Ele tem... Ele tem qualidade de batões importados De verdade, assim Dentre todos os batons mates nacionais Que eu usei Esse, sem dúvida Foi o melhor Eu super indico o mesmo E olha que eu tenho o lábio muito ressecado Eu até evito um pouco de usar batom mate Por conta do ressecamento dos meus lábios E esse É perfeito Se vocês comprarem Não vão se arrepender Tá? É... Como eu disse, né? O vídeo não ficou perfeito Porque eu tô desacostumada Mas ele foi feito com muito carinho Pra vocês, meninas Eu espero que vocês gostem Tá? Eu vou melhorar nos próximos vídeos Eu prometo E... O vídeo foi feito com muito amor e carinho Meninas Então só por isso Eu tenho certeza que eu mereço Aquele like de vocês, tá? Vamos compartilhar bastante esse vídeo Pra gente chegar logo a esses dois K Que eu tô doida pra fazer esse sorteio E ver quem foi a Felizada Adoraria que ela recebesse antes das festas de final de ano, né? Então, é isso, gente Muito obrigada pelo carinho de vocês Muito obrigada por ter acompanhado até aqui o vídeo, tá? Um beijo E até o próximo